O que vocês estão fazendo aqui, crianças? A aula de vocês já acabou. A gente tá esperando o nosso pai, mas eu acho que ele não vem buscar a gente, não. Eu acho que ele nem gosta mais da gente. Quando a gente nasceu, a gente ficou na incubadora. O vidro da incubadora, ele era o vidro fumeiro. Faz seis horas que era pra ele vir buscar a gente. A gente estuda de manhã, já tá anoitecendo já, o papai não chegou. É porque a gente é muito feio mesmo, quando a gente brinca de esconde-esconde, ninguém procura o nóis. O papai chegou, 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 o papai chegou. Mais um vídeo do Que Você! Galera, antes de começar esse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu like aí pra ajudar a gente. Um like, um like, muito gostoso, pra ajudar. Quero começar esse vídeo a falar, a conversar uma coisa pra vocês, de quem eu sinto muito saudade do tempo do colégio. Já falei isso em outro vídeo, tô falando isso de novo. Porque no colégio acontecem algumas coisas que não acontecem em mais nenhum lugar do mundo. Se acontece, não é do mesmo jeito que acontece no tempo do colégio. Por exemplo, as brigas que acontecem na escola. Se você parar pra reparar, parar pra reparar, se você parar pra... É, se você parar pra reparar mesmo, nas brigas do colégio, você vai ver que sempre existem uns meninos que eles não... É o que que eu tô falando? Se você parar pra reparar... Se você for ver, no tempo do colégio, nas brigas do colégio, existem uns meninos que eles não brigam não. Eles parecem duas Beyblades, eles ficam só girando um em torno do outro, sabe? Porque eu acho que, na verdade, eles não querem brigar. Porque, na moral, se uma criança quer brigar mesmo... Ela já chega na voadora. Ela chega metendo a mão na cara da... Ela já chega na doideira, tá ligado? Ela achou meu bonde pra fechar junto, né? O quê? Ela não fica igual o cachorro quando quer cagar, não. A rudiana, a rudiana, ó. Ela chega no pau. Eu já falei pra vocês também que a gente tinha muito medo de brigar no tempo do colégio, de se envolver em confusão, de apanhar, tá ligado? A pior que tem nos pais que é assim, ó. Se você brigar na escola, você tem que bater. Porque se você é apanhado, você vai apanhar aqui em casa. Eu mando falar assim não, ele fala assim... Se você é brigar na escola, você vai apanhar aqui em casa também. Então, ou era apanhar ou era apanhar. Ó, o Willi mais Vaz, a escola me ligando aqui de novo. Pois não. Se envolver eu encrenca de novo. Não, não, ó, minha senhora pode deixar que aqui em casa eu vou dar um jeito nisso aqui, tá bom? Eu vou encher a cabeça desse moleque de cascudo. Eu vou rachar a cabeça dele. Vou rachar a cabeça dele. E não vai ter nada que vai salvar ele, não. Tá. E minha mãe achava que treta de criança sempre se resolvia na base da conversa. Mas veja só, você que entenda no meu lado. Quando você é uma criança e chega um coleguinha seu e te chama de dentuço, de cosplay de Ronaldinho Gaúcho... Você quer mais é afundar um dente na costela de uma pessoa dessa. Ou seja, criança não quer saber de conversar não, gente. Willi mais Vaz, eu recebi uma ligação da escola falando que você tacou uma pedra na cabeça do Marquinhos. Agora me diz, pra que você tacou uma pedra na cabeça do menino? Ah é, ele me chamou de dentuço. E por que você não me chamou? Ah, se eu nem consegui acertar ele, a senhora é ruim de mira pra caramba. Enquanto isso, os meninos bem doentes tão lá. Não tem crime não, não tem crime não, tu. Não tem crime não, não tem crime não. Agora, quer deixar minha mãe puta da vida ainda sobre o colégio, é quando ela é chamada no colégio por causa de má criação. Mas também dá pra entender, gente, porque vamos analisar. A criança, ela não faz nada da vida. Nada. Ela só estuda. Só? Só? Caralho. Mas é verdade, a criança só estuda. Agora imaginei, a mãe tendo que fazer um monte de coisa, aí ela para o tudo que ela tá fazendo pra ir perder tempo na escola por causa de um menino que não faz nada da vida a não ser estudar. Mãe, eu já não sei mais o que fazer com ele. Ele vive atentando o Marquinhos, o Marquinhos vive querendo bater nele. Ah, se fosse só o Marquinhos, a gente dá um jeito, sabe? Não adianta bater, tem que conversar com ele, conversar. Não, ele vai conversar, mas não é comigo não, é com a Cintia. É a Cintia, é a Cintia que eu vou descer na cabeça. Mas o maior motivo de eu ter medo de brigar na escola mesmo, vou confessar pra vocês, é porque a gente sempre foi magrelo. A gente tinha certeza que a gente ia apoiar, porque a gente era muito seco. O pessoal falava que pra gente fazer sobra, tinha que passar duas vezes no mesmo lugar. Então se eu tava na sexta série, uma criança da segunda série conseguia bater em mim. Aí pra fugir da briga, você tem que ser inteligente, você tem que arranjar um jeito novo, um jeito inovador de escapar de uma briga. Qualquer artifício que dava pra fugir de uma briga... Briga? Qualquer artifício que dava pra eu fugir de uma briga, eu usava. Não, só pra buscar um bem visto como eu acho que ela tá no palco. Ai, não, não. E enquanto isso, o menino do Beyblade tão como? Rodando igual o pinhão. E quando você cresce, você vê que brigar é coisa de criança mesmo, é coisa de gente burra brigar. Você percebe que é desnecessário brigar, que não há necessidade disso, que brigar é coisa de gente idiota. Mas isso você aprende quando você cresce. Quando você tá na escola, o bagulho é louco. Ainda mais quando é escola pública, que o melhor evento do ano é quando rola uma briga, sabe? E o legal é que esse melhor evento do ano acontece todo dia em escola pública. Todo dia. Ai, vai, 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 vai. Ai você vai parar pra ver os meninos do Beyblade ainda tão lá. E a maioria das vezes, gente, a briga acontece carro de quê? Carro de quê? Por causa de nada. Causa de bosta. Gente, as brigas acontecem, às vezes, por causa de nada. Às vezes, às vezes, a gente nem quer brigar. Às vezes, às vezes, a pessoa fala uma coisa pra você, aí você acha que é o fim do mundo. Aí você não quer voltar pra casa com o seu ego ferido. E a tua mãe, que a tua mãe era tão feia, que quando ela passa em frente de uma construção, os pedreiros começam a trabalhar. E tua mãe, tua mãe, que é tão gorda, tão gorda, que pra desejar feliz ano novo pra ela, tem que começar a abraçar ela em junho. E, e, e a tua mãe, que a tua mãe era tão velha, que o professor de natação dela era o Moisés. Não, e a tua mãe, a tua mãe é tão velha que quando eu tava escrevendo a Bíblia, ela era a mocinha da Cheryl. E enquanto tudo isso tá acontecendo, o menino bem velho, então como? Como? Me bate, então. Então me bate. Só te bate porque eu tô topo. Então é isso, esse foi mais um vídeo do Que Não Dizer. Quero deixar claro pra vocês que a gente não apoia nenhum tipo de briga. Geralmente as brigas estão muito envolvidas com bullying nos colégios e isso não é legal. Diga não ao bullying, diga não à violência. Falando em bullying, clica em gostei aqui pra você mostrar que você não tem bullying contra o Denturso, tá bom? E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Acompanhe nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. E aqui na tela também, sempre aqui, sempre vai aparecer aqui, sempre. A maioria das vezes, às vezes. Siga todas as redes sociais, é muito importante. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até semana que vem. Tchau! Tchau! Viado! Eu tô mordido já. Vai, cara. Boa, bicho. Anda logo, vai, tá logo, pirulica de novo, mordei. Lá, te arrumou, comenta pirulica. Lá. O que vocês estão fazendo? Que merda, gente. É a arma de vocês já acabar, ó. Acabou. Que merda, pô. Peraí, peraí. Ah, pô. Ninguém é palhaça aqui não, pô. Tu acha que é do teu temper? Gravando. Peraí, peraí, o carro vai passar. Passou, te parou.